Olá galerinha, beleza? Vou fazer mais uma dica pra vocês aqui Você que é iniciante e ainda tá meio... Ah, minha amiga tá sonhando bem, não sei o que e tal Cara, se você ainda não tem o conhecimento pra analisar um espectro ali Pelos níveis, saber como é que é, se tá faltando, se tá sobrando Eu recomendo você ter várias referências onde você escuta o seu som Você escuta nas suas caixas, no seu foninho de celular, no fone de ouvido de mixagem Se você tiver qualquer um que seja gamer, DJ, referência Na televisão, certo? E no carro, se você tiver essa opção Escutando esses diferentes sistemas de som Você vai aprender a entender as respostas dos seus monitores E entender onde tá sobrando, onde tá faltando, o que que é que tá acontecendo aí na sua sala Nas suas caixas, tá certo? Isso é uma coisa básica que ajuda bastante pra você que não tem muitos recursos Tudo tratado, monitor caro E é claro, trabalhar sempre no nível baixo Porque a resposta da maior parte das caixas não é linear Conforme você vai aumentando o volume, a curva de resposta também se altera Então, trabalhar no nível médio-baixo ajuda você a ter uma referência boa Beleza? É verdade esse bilhete, hein, galera?